Olá crianças do meu canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do curso Gordices da Deia Bolos. Eu sou Andréia Rodrigues, professora de confeitaria e estou me arriscando nas receitas salgadas e hoje eu vou ensinar você. Já pensou em fazer uma lasanha que fica prontinha em média 7 a 10 minutinhos? É meu bem, hoje eu vou te ensinar uma deliciosa lasanha de microondas, tá? Segue comigo a receita que eu vou te ensinar agora o passo a passo. A primeira coisa que você vai precisar é fazer um molho. E para fazer esse molho você vai precisar de um sachê de molho de tomate, tá? Eu já tô comprando aquele pronto. Esse tem em média 340 gramas. Você vai precisar de um pote de requeijão, estou utilizando requeijão tradicional. Vou colocar meia xícara de água e vou colocar uns temperinhos verdes para o nosso molho ficar mais gostoso. Vou misturar tudo bem misturadinho e vou levar ao microondas por dois minutinhos. Viram como foi rapidinho para ficar pronto o nosso molho? Então agora nós vamos montar a nossa lasanha. Você vai começar com o molho, você vai espalhar ele. Agora a gente vai intercalar massa, queijo e presunto e molho. Agora você coloca o presunto e o que vai definir a quantidade do presunto é o tamanho da sua travessa. E agora coloque o queijo. Lembrando que a quantidade de queijo também vai depender do tamanho da sua travessa. Exatamente isso. Apesar que a pessoa vai poder fazer muito grande, senão não vai caber no microondas dela, né? Acho que isso aí é mais um prato para você fazer para duas pessoas, né? Isso, exatamente. Agora mais molho. Acabou meu queijo mussarela fatiado, agora eu vou usar o mesmo queijo, só que ralado. Na última camada eu vou colocar um pouquinho de molho por cima, só tome cuidado para não deixar sem molho ou com excesso de molho para não virar uma sopa. Está pronta a montagem, agora eu vou levar ao microondas por sete minutos, tá? Esses sete minutos vai depender da potência do teu microondas. Eu estou usando os sete minutos para você ter uma referência. Pode ser um pouquinho mais, como pode ser um pouquinho menos. Deixei a nossa lasanha no microondas por sete minutinhos. Só que eu acho que exagerei um pouquinho no creme. Acho que eu coloquei muito líquido. Não, acho que eu passei um pouco só. O que eu fiz? Voltou para o microondas e ficou mais cinco minutinhos para dar uma secadinha naquele líquido da lasanha, tá? E ficou maravilhoso. Uma dica importante, não tire do forno e já sirva. Não, deixe de cinco a dez minutinhos ela esfriando ali mesmo no forno. Você vai ver que ele vai dar uma engrossada nesse molho, tá bom? E agora eu vou mostrar para você o resultado. Mas lembrando que esses cinco minutos a mais não foi para cozinhar. Já estava muito bem cozido, já estava no ponto. Foi para tirar o excesso de líquido. Exatamente. Vamos provar agora então, que é a hora que eu mais gosto. Gente, ficou simplesmente maravilhoso. Eu fiquei com o pé atrás porque não coloca sal, né? Aí eu pensei, será que vai ficar bom? Mas não tem problema. O molho já é salgado, presunto já é salgado, queijo já é salgado. Ficou delicioso. Não precisa alterar nada o sabor que já tem o sal dos ingredientes. Ok? Espero que você tenha gostado. Mais uma receitinha para facilitar a nossa vida. Andréia, você falou que ficou com muito molho. Você diminuiria um pouco o molho? É porque a sua travessa é muito pequena? Eu diminuiria um pouco o meu molho. Um pouco, né? É, diminuiria um pouco. Porque se eu tivesse colocado um pouquinho menos molho, em sete minutos ela tinha ficado pronta. Entendeu? Aí eu tive que deixar mais cinco minutinhos para dar mais uma secada e deixar no forno mais um pouco. Mas é isso aí, estamos aprendendo junto com o pessoal. É, o legal é isso, gente. Muitas das receitas que eu faço aqui, eu não testo antes. Tá? Porque eu quero... Por que eu não testo antes? Porque eu quero saber que dificuldade vocês teriam e eu quero passar isso para vocês na primeira vez. Porque se eu tivesse testado essa receita antes, não ficaria com esse tanto demoro. Mas eu não testei. Eu quero passar para vocês as mesmas dificuldades que eu acho que você vai ter também. Tá bom, meus amores? Obrigada por ter me assistido. Beijo. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.